Música Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do Caralho da Guerra. Todo estudioso de assuntos militares deveria conhecer as guerras do Japão. As táticas, as armaduras, os generais, a forma de liderança. Então, para falar desse assunto que é importantíssimo para o nosso público, eu convidei o Luciano Silva, que ele tem um canal onde ele se dedica a esses e outros assuntos, e ele conhece bastante, para falar aqui para a gente. Então, ele fez um vídeo que ficou maravilhoso. Eu fiz em duas partes, vocês vão ver a primeira agora. Acompanhem conosco. Olá pessoal que acompanha o canal Arte da Guerra. Meu nome é Luciano, eu sou produtor do canal Luciano Silva, onde eu trato a respeito de temas relacionados à prática de artes marciais e sua história. Recentemente, eu produzi, como colaborador aqui do canal Arte da Guerra, um vídeo a respeito de como os castelos japoneses eram defendidos pelos samurais. E uma das dúvidas que foi bem frequente nos comentários daquele vídeo, foi com relação a quais eram as estratégias empregadas para conseguir derrotar um castelo ou uma fortaleza japonesa. Então, agora, nesse vídeo aqui, eu estou fazendo um adendo, demonstrando com alguns exemplos históricos a forma como os samurais poderiam derrotar esse tipo de posição defendida. Aqui nós temos uma gravura, por exemplo, que exemplifica um ataque contra uma fortaleza. E lembrando que castelos e fortalezas mais antigos e também aqueles que foram erguidos em tempos mais turbulentos, às pressas, muitas vezes não tinham o mesmo nível de defesa dos castelos que foram citados no vídeo anterior. Muitas vezes esses castelos e fortalezas contavam apenas com estruturas de madeira de terra batida para poder se defender contra as ondas de ataque. Em alguns casos de castelos que não possuíam fossos para defesa, era possível um ataque direto, que normalmente acabava causando várias baixas do grupo de ataque, que era uma estratégia que consistia em tentar escalar as muralhas, apesar dos ataques insistentes dos defensores que estariam no topo da muralha, arremessando pedras e disparando flechas e armas de fogo contra a tropa de ataque. E a tropa de ataque também teria o auxílio das tropas de arqueiros, que estariam realizando os disparos de cobertura contra o topo da muralha. Bom, iniciando aqui o nosso primeiro exemplo de castelo que foi derrotado durante uma campanha de ataque, nós temos o castelo Odawara, que estava sob o domínio do clã Rojo Tardio. Esse castelo foi atacado por três dos maiores generais do período dos estados em guerra na história do Japão. O primeiro a tentar essa façanha foi o Uesugi Kenshin, em 1561, realizando uma campanha de três meses e depois levantando o cerco e abandonando a sua campanha. Seguido a isso, oito anos depois, foi a vez do Takeda Shingen, que também realizou um cerco contra o castelo de Odawara e, não sendo bem sucedido, também levantou o seu cerco e saiu sem sucesso. E quem conseguiu, de fato, derrotar o castelo de Odawara foi o Toyotomi Hideyoshi, em 1590. É importante salientar que o Uesugi Kenshin e o Shingen Takeda eram rivais pessoais. Essa rivalidade entre os dois clãs é um dos fatores que pode ter feito com que ambos fossem mal sucedidos e abandonassem suas campanhas de ataque contra o castelo de Odawara. Pois, enquanto eles estavam mobilizando suas tropas para atacar o clã Rojo, provavelmente eles estavam desguarnecendo suas províncias que poderiam ser atacadas pelo outro senhor rival. E o general que foi bem sucedido em derrotar o clã Rojo e subjugar o castelo de Odawara foi o Toyotomi Hideyoshi, que realizou um cerco um pouco diferente, garantindo com que as suas tropas tivessem todos os suprimentos necessários e algo a mais. Conta-se também que, durante o cerco, essas tropas a serviço do Toyotomi Hideyoshi também contavam com distrações, como artistas, músicos e prostitutas. Além de manter um cerco constante contra o castelo de Odawara, impedindo a entrada de suprimentos e de tropas aliadas que pudessem se juntar ao clã Rojo e aumentar o exército de defesa, o Toyotomi Hideyoshi também ordenou que fosse escavado um túnel por baixo das muralhas do castelo de Odawara, permitindo que tropas fossem lideradas para o interior do castelo, realizando um ataque de dentro. E o comando dessa força de ataque foi dada ao senhor Daimyo I Naomassa, que era o Daimyo da província de Cai, e conseguiu liderar um ataque através de um túnel escavado para dentro das muralhas do castelo de Odawara. Esse ataque bem sucedido do I Naomassa, que era conhecido como o Demônio Vermelho e como um dos generais mais rigorosos do período, fez com que o clã Rojo aceitasse render o castelo. E o castelo de Odawara em seguida foi dado como espólio para o Daimyo, Tokugawa e Eiasu. Em seguida, nós temos a campanha do cerco contra o castelo de Odawara, que ocorreu entre 1615 e 1616. Foi dividida em duas campanhas, sendo a campanha de inverno e a campanha de verão. O castelo de Osaka era propriedade do clã Toyotomi e ele foi atacado e derrotado pelo Tokugawa e Eiasu, que era um aliado do clã Toyotomi durante a campanha contra o clã Rojo no castelo de Odawara. Bom, após o falecimento do Toyotomi Hideyoshi por causas naturais, o filho do Toyotomi Hideyoshi, o Toyotomi Hideyori, não tinha idade suficiente para assumir o governo do Japão. O governo, então, foi cedido a um conselho de cinco regentes, entre eles o Tokugawa e Eiasu. E o Tokugawa e Eiasu conseguiu fazer as alianças corretas e formar um grupo de coalizão capaz de derrotar os outros regentes que eram rivais contra ele, dissolvendo em seguida o conselho de regentes e tomando o governo para si. Apesar disso, o Toyotomi Hideyori foi poupado, ele não foi morto, e manteve o castelo de Osaka como residência e a província em torno como feudo. E o castelo de Osaka era bem defendido com um fosso, um castelo que existe até hoje, inclusive, e a simples presença do Toyotomi Hideyori era uma ameaça constante contra o governo do Tokugawa e Eiasu. Após algumas décadas, o Tokugawa e Eiasu começou a notar que o Toyotomi Hideyori estava reunindo tropas em Osaka, além de outros sinais que indicavam que o Toyotomi Hideyori estava em rebelião contra o governo Tokugawa. O Tokugawa Eiasu, que já não detinha mais o título de Shogun, já tinha passado o título para o filho dele, liderou uma campanha com seus aliados, suas tropas, para realizar um cerco contra o castelo de Osaka. Então, ele posicionou suas tropas para impedir que mais ronins, ou samurais sem mestres, pudessem se reunir ao grupo do castelo de Osaka e formar, assim, um exército que pudesse ser uma ameaça contra o governo Tokugawa. Diversas tentativas foram feitas pelo Tokugawa e Eiasu de conseguir a rendição do castelo através de diálogos, de paz e acordos, porém, o Toyotomi Hideyori se recusava a se render. O Toyotomi Hideyori